Olá pessoal, bem-vindos a aula 5 de hoje, vou falar um pouco sobre Hermes, Trismegistros, os alquimistas e a evolução da química, que muitas pessoas colocam como revolução da química, feita principalmente por Lavoisier. Isso aqui demanda um tempo muito grande, mesmo sendo divididas essas duas aulas em duas partes, parte 1 e parte 2, precisaríamos de um novo curso inteiro. Para entender Hermes já é uma coisa complicada, eu vou deixar até uma referência para vocês, quem quiser se aprofundar, quem quiser ver quase tudo sobre ele, eu vou dar uma referência muito boa, são 15 horas de aula da professora Lúcia Helena Galvão, que é fantástico. Então nós não vamos entrar e falar muito sobre ele, mas de qualquer forma ele é tido como o primeiro alquimista, ele seria o mestre dos mestres. Daqui a pouco eu falo dessa figura aqui. Então o Hermes Trismegistro, em latim quer dizer Trismegistros, em grego o três vezes grande. Na realidade ele foi três vezes iniciado. E naquelas palestras que eu sugiro para vocês, ela explica direitinho como se fazia a iniciação das pessoas, etc. Ele é tido como, foi um grande legislador egípcio e filósofo que viveu na região de Minos, por volta de 1330 anos antes de Cristo, ou antes disso, entre 2500 anos de Cristo a 1500 anos de Cristo. Na realidade, há relatos que ele foi o mestre de Moisés, se foi o mestre de Moisés, Moisés viveu em 1250 anos de Cristo. Percebe que há uma... e há relatos também que ele nem tenha existido, nem existiu. Então aqui no Duomo de Siena, essa figura aqui, eu fui lá pessoalmente, a Seria Catedral de Siena, que foi feita, pintada em 1488, aqui é o Hermes e aqui seria o Moisés. Então ele teve uma grande influência na história da Antiguidade e nos primeiros alquimistas, os alquimistas, há relatos que ele tinha publicado várias obras, sendo a Tábua de Esmeralda, um dos mais antigos documentos alquímicos, que teria sido encontrado originalmente numa caverna, é que ela foi escrita em uma placa de esmeralda e segurada pelas mãos dele, do cadáver que seria ele. Ele foi uma inspiração, como eu falei, para várias pessoas, vários pensadores da Antiguidade, que o sucederam, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Seus preceitos fundamentais, esotéricos e ocultos, também influenciou a filosofia de muitas raças, nações e povos, como os gregos, chineses, árabes e europeus, por centenas de anos. A literatura é muito farta. Depois de sua morte, ele se torna o deus egípcio. Tote, conhecido como Tote, que é baseado num pássaro, que tinha uma precisão para pegar grãos, esse bico bem fino. Na Grécia, ele era o deus Hermes e em Roma ele seria o Mercúrio. Essa aqui é uma réplica da Tábua de Esmeralda, descoberta no século VII d.C. E essas três obras realmente relatam o que seria essa Tábua de Esmeralda de Hermes. Aqui as datas, olha, essa primeira, 650 d.C., a segunda, mais recentemente, em 1988, e essa terceira, mais recente ainda, em 2005. São obras que discutem o que seria essa Tábua de Esmeralda. E a obra-prima seria o Caibalion, que foi publicado em 1908, e de autor desconhecido. Eles escreveram o autor, eles colocaram como os três iniciados. Esse aqui é o primeiro capítulo. E esses aqui são os sete princípios herméticos, que eu não vou discutir. Eu vou deixar uma referência para você, como eu falei para vocês. Isso aqui são as sete máximas que se resume toda a filosofia hermética. A palavra hermética vem de Hermes, porque essas coisas eram discutidas em segredo. Era hermética, conhecimento hermético, fechado. Então, hoje nós temos a palavra hermética que dizia fechado. Se eu compro um topware, é hermeticamente fechado. Então, vem dele. Então, aqui seria os sete princípios, as sete máximas de Hermes. O primeiro deles é o princípio do mentalismo, o segundo é o princípio da correspondência, o princípio da vibração. Eu coloquei algumas coisas aqui, para vocês lerem. O quarto é o princípio da polaridade, e depois vem o princípio do ritmo, a causa e efeito, o princípio do gênero. Muita coisa nós entendemos facilmente. Outras são um pouco ocultas. Eu sugiro a vocês, ou terem um livro que eu venho lendo, a capa é diferente, mas é a mesma obra. Eu sugiro comprar um livro e ir lendo em grupo e discutindo. Ou o mais fácil é entrar nesse site da Acrópole, org.br. Eu acho que não tem esse acento aqui. São 15 aulas, 15 horas de curso da Lúcia Helena Galvão. É fantástico. Vocês vão ver a influência dele, o que seria, e assim vai. Faço isso. Em Péderes, na tentativa de explicar a natureza da matéria, ele propõe o quadrado das oposições, que era constituído, formado por quatro elementos ou raízes, como ele chamava. Segundo o qual, como eu falei, a natureza e os seres seriam formados por diferentes proporções. haveria infinitas combinações desses quatro elementos, quais sejam terra, água, ar e fogo. E ele usou de Herácta a ideia de duas forças cósmicas. O amor que manteria esses elementos e o ódio que iria separar esses elementos. Então, ele usou essas duas forças cósmicas. Ele introduziu também o quê? A qualidade de cada um deles, como mostrado aqui nesse quadrado. Então, nós teremos o úmido, o quente, o frio e o seco. E a combinação deles, nós teríamos, por exemplo, o ar seria úmido e quente, o fogo seria quente e frio, a terra seria fria e seca, e a água seria molhada e gelada. Então, a constituição de todos os corpos, da natureza, de toda a matéria, seria formada por esses quatro elementos, em combinações infinitas. E o Aristóteles depois propõe um quinto elemento, que seria a quinta essência, que seria o hétero, que permeava essa matéria. Depois, o Aristóteles também coloca uma ordenação nesses quatro elementos. E, por fim, era o fogo, a água e a terra. Ele faz uma estratificação desses elementos. Mas o mais importante, na época, foi esse quadrado das oposições. A palavra alquimia parece que vem da expressão arme, al-ken, que tem uma raiz coreana, alquimia, que significa química. E, em grego, parece que vem de quimba, que está relacionado com a fundição de mercúrio. na verdade, quem fazia alquimia trabalhava com química, física, matemática, metalurgia, filosofia, biologia, medicina, muito misticismo, espiritualismo, arte, antropologia, antropologia, etc. E o objetivo maior era a busca pela pedra fundamental, que era transmutar qualquer metal em ouro e também porque não obter o elixir da longa vida, para a eterna juventude. na realidade, eles tinham para fugir da inquisição e não acabar numa fogueira, porque se não se permitia melhorar o homem, transformar um homem de chumbo, um homem sem qualidades, em um homem de ouro. Então, eles alegavam que estavam transmutando qualquer metal em ouro. Isso era permitido em termos econômicos, tudo, enriquecimento, mas melhorar um homem, um homem de chumbo, um homem com poucas habilidades, pouco conhecimento e um homem virtuoso. Essa era a real filosofia deles. Eles queriam melhorar um homem que pensasse no próximo e não em si mesmo. Na verdade, ocultamente é isso que eles, hermeticamente, é isso que eles cultivavam, que eles buscavam. os princípios da alquimia, eles têm três princípios, o enxofre, mercúrio e sal, que é conhecido como a trindade ou a tria-prima de Paracelsus, olha o nome dele aqui. Então, além dos quatro elementos que nós vimos, terra, água, ar e fogo de Empédules e a quinta essência do éter de Aristóteles, os alquimiais adotavam os três princípios, enxofre, mercúrio e sal. Esse enxofre, mercúrio e sal não é o que nós conhecemos hoje, não, não é o que nós conhecemos, tá certo? Não é o elemento enxofre, nem mercúrio, nem tampouco o sal que nós conhecemos. O enxofre seria a alma de qualquer material, seria o princípio ardente, seria o fogo, ativo, seria o masculino e que dá a substância às suas propriedades ativas em relação a outras substâncias. Ele vem associado ao sol e ao rei. Por outro lado, o mercúrio é o espírito e a água, é o princípio aguado, passivo, feminino e representando a essência oculta e a fonte criativa de vida, que existe em todas as coisas, associado com a luz e a rainha. E o sal é o corpo, conhecido também como arsênio, também não é o arsênio que nós conhecemos, é o terceiro princípio, seria uma força de interação, de união entre o mercúrio e o enxofre. ele estaria também associado à energia vital, unindo a alma e o corpo. Então, qualquer material era feito desses três princípios que se misturavam de forma de diversas proporções. É assim que era concebido, então, para Paracélsus. E o ser humano também era constituído por enxofre, mercúrio e sal. O ser humano tinha saúde quando esses três princípios estavam em harmonia. Se não estivessem em harmonia, aí o homem teria algum tipo de doença. Então, eles estudavam a harmonização desses elementos para ter um ser humano sadio. A primeira determinação qualitativa que se tem notícia foi feita por Caio Plínio II, ele é original de Como na Roma Antiga. Hoje, nós sabemos que Como fica na Lombardia, na Itália. Note que ele falece cedo, no ano de 79 depois de Cristo, na nossa era cristã. É uma informação não muito agradável. Na realidade, ele estava visitando lá o Vesúvio quando ele entrou em erupção. O Vesúvio que fica lá perto de Pompeia. Então, ele falece, assim como as pessoas estavam com ele, e os 12 mil a 15 mil habitantes lá de Pompeia. Lembra que Pompeia fica a uns 20 e poucos quilômetros, 22, 25 quilômetros de Nápoles. É uma coisa muito desagradável. E a cidade foi redescoberta em 1754, se eu não me engano. Em escavações que estavam fazendo, descobriram, redescobriram a cidade, os italianos. Bom, o que ele fez? Ele queria saber da autenticidade do verde-gris, que é que é o acetate-cobre, se estava ou não, se tinha ou não colocado o ferro-2 na forma de sulfato. Ele coloca uma solução de extrato de noz de galha em papiro. O noz de galha tem muitos caminos. Entre esses caminos, o principal é o ácido galho. Aí ele gotejava uma gotinha do reagente do reagente e da solução e se mudava de cor. É porque tinha, acho que é amarronzado, violeta, alguma coisa assim. É porque estava contaminado com ferro-2 e essa coordenação é feita nesses hidroxídeos aqui. Deve entrar duas moléculas, deve ser duas moléculas de ácido gálico e uma de ferro-2. Assim que ele determinava, então. Esse método está descrito em um dos volumes da coleção que ele tinha, 37, de história natural que ele tem. Viu? É muito interessante. Aqui é difícil ficar apontando os alquimistas. Eu fiz algumas pinceladas, isso aqui é muito pessoal, dos acontecimentos que eu acho mais importantes para começar a discutir a química. Então, essa leitura é interessante, ele vai descrevendo desde Hermes alguns alquimistas, noto, são milhares na realidade, ou centenas, passa até por Magnus, Paracels, que é um dos criadores da iatroquímica, notem aqui, são várias pessoas, até Isaac Newton que discute a tábua de Esmeralda, não, o Robert Boyd, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, então, são várias, vários, vários alquimistas e vários de importância, então, eu vou colocar alguns, alguns deles, precisaria uma disciplina inteira para discutir os alquimistas, a história da química, etc., essas obras são interessantes também, não, e vamos começar por Glauber, eu peguei mais ou menos na época que foram desenvolvidos os testes, essas coisas, não, ele era um, eu que chamei de química, é tido como alquimista e farmacêutico, alemão, mas que foi para Amsterdã e lá morou uma boa parte do seu tempo, ele tinha uma bela, numa farmácia, um belo laboratório, então, diversos dos trabalhos desse, dele, eu, né, estão destritos nessas obras aqui, ele já conhecia os ácidos, ele sabia que sais era devido à reação de salificação ou de neutralização entre ácidos e álcooles ou bases, né, e ele falava assim que eles, era uma batalha entre o ácido e a base que eles se destruíam e perdendo as suas características individuais para formar um sal, né, já sabia muito bem disso, ele tem diversos metais e vários metais, inclusive ele coloca em escala industrial, ajudou as pessoas a vender metais minerais selecionados, minerais selecionados, ele tirava alguns elementos, alguns reagentes de interesse, grandes quantidades, né, agora, essa é a primeira titulação que se tem notícia na história, 1658, o que ele fez, o espírito nitro, que é o ácido nitro, foi titulado com licor nitrifix, que é o carbonato de potássio, né, sabe como ele fazia? Nós sabemos a reação de neutralização, isso aqui forma o que? Nitrato de potássio e ácido carbônico, precisa botar vezes dois aqui, né? Ácido carbônico, ácido carbônico se decompõe em água e em gás carbônico, então ele acompanhava o que? O fim da efervescência, quando acabava de sair as bolinhas de gás carbônico, ele parava de adicionar o volume e marcava o volume final, ou seja, ele determinava o final da titulação olhando as bolinhas de gás carbônico, o fim da efervescência, é interessante, e olha a época, olha a data, 1658, né? O Boyle foi importante em muitos casos, em muitos trabalhos, ele foi um dos introdutores do spot test, ele fez diversas análises qualitativas, ele introduziu diversos reagentes em meio a coisa, foi um dos primeiros a começar a trabalhar em meio a coisa, nessa época aqui, ele foi o primeiro a cunhar análise química como a conhecemos hoje, análise química, ele emprega diversos, aqui num período maior, diversos extratos de planta, incluindo o corante de vermelho do pau-brasil, imobilizado em papéis, papéis de filtro, para determinação de aço e base, inclusive foi o introdutor do torna-sol, né? Imobilizado. Ele determinou também sais ferrosos em água, empregando o extrato de noz de galho, esse que nós vimos atrás, com limite de detecção de 160 miligramas por litro. E contando gotas, chegou nessa, nesse limite aqui, de detecção. agora a obra do químico cético tem a moderna definição de elemento químico, né? E ele é considerado por vários pesquisadores, historiadores, como a data do nascimento da química moderna. Tem muita química aqui. E ele considera que a química merece ser estudada por ela, por si, por ela própria. E não apenas como um auxiliar da medicina, farmácia, mineralogia, entre outros aqui, né? Ou alimentos, etc. Então, ele introduz na química um método mental rigoroso, ele era muito rigoroso nas suas determinações. Eu pincelei do livro do Boyle, né? Isso aqui, considerações fisiológicas, né? Os experimentos, né? Devem ser empregados para evidenciar os quatro elementos peripatéticos ou os três princípios químicos da mistura dos corpos. O que é esse peripatético? Esse peripatético, na realidade, vem dos quatro elementos, né? De em pedro. Então, o que é uma doutrina peripatética? Peripatética, em grego, quer dizer ambulante ou itinerante. Então, ele quis dizer o quê? Esses quatro elementos que vêm da escola peripatética, que foi criada por um circo de filósofos da Grécia antiga que seguiu os ensinamentos de Aristóteles. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento anterior, fala, o que esse cara está falando? Elementos peripatéticos. Esse livro dele é fantástico. Eu vou lendo sempre um pouquinho quando eu tenho tempo ou quando eu preciso, eu vou lendo um pouco. Ele é escrito tudo em letra gótica. Tem, muitas vezes tem, aqui não aparece, mas tem letras que não parecem as nossas, a forma que eles escrevem. É muito interessante, realmente é muito interessante. Quero também destacar o trabalho de Margaret, de Andras Margaret, que viveu nessa época aqui, trabalhou em Berlim, nasceu em Berlim, e ele em 1745 ele emprega o que seria hoje o hexanoferrato 2 de potássio para determinar ferro 3, como o azul da Prússia, que seria o hexanoferrato 2 de ferro 3. É muito importante a química do hexanoferrato, do azul da Prússia. É bom conhecer não só na química qualitativa, ou na quantitativa. Muitos métodos são baseados nesse corante aqui. A história dele é interessante, ele foi sintetizado em 1704, lá em Berlim, pelo químico e pintor Heinrich Diesbach. Ele é também conhecido do azul da Prússia como azul berlinês, por ser sintetizado em Berlim. E os ingleses acabaram chegando na formulação, viram como que se sintetizava e, em 1724, comercializaram uma quantidade enorme do azul da Prússia para atingir os uniformes dos militares prussianos. a Prússia antigamente ficava lá na região báltica entre a Letônia e a Polônia. Hoje, acho que faz parte a Polônia, está incorporada na Polônia. Mas foi interessante. Esses caras, eu não coloquei o nome dos ingleses, mas devem ter ganho um dinheiro bom. Um ano depois, ele desenvolve teste de chama para os sais de sódio e potássio. Então, quem fez análise química qualitativa sabe que pega um fiozinho de platina, molha em uma solução de sódio ou potássio ou dos dois, mas geralmente separado, em meio ácido, coloca umas gotinhas de ácido clorídico e excita os elétrons do estado fundamental para o estado excitado, com um fiozinho de platina, e ao retornarem, esses elétrons excitados ao retornar para o estado fundamental, emite luzes característica. O sódio tem três linhas de, uma delas, acho que é 589, o potássio tem algumas tantas também, não sei de cor, mas por que que foi interessante esses testes? Bom, nós lá na química analítica, na disciplina qualitativa, usamos fiozinho de níquel crômio, é baratinho, compra em material que vem de material eletrônico, compra fiozinho de níquel crômio e faz às vezes da platina, não precisa comprar a platina, está certo? O Bunzi e o Kirchhoff desenvolvem a espectroscopia de chama, então basicamente eu uso o bico de Bunzi, que leva o nome dele, excita termicamente os átomos e ao caírem essa luz, eles passam por um prisma, essa luz passa num prisma e decompõe a luz e pega as linhas espectrais para cada elemento, seria a identidade desses elementos, faz isso para sódio, para potássio, e eu vi, eu tenho fotografia desse espectroscópio aí, está lá no Museu do Museu de Ciências da Indústria e Comércio, desculpe, é o Museu da Indústria e Comércio lá em Berlim, lá tem o primeiro computador, tem um submarino cortado ao meio, você dá uma olhada, usado na Segunda Guerra Mundial, vale a pena conhecer esse museu da Indústria e Comércio lá em Berlim, eu quero também registrar o trabalho do Bergman, o Bergman foi o primeiro a escrever um livro de Química Analítica, tratando assim a Química Analítica como uma área distinta, como um ramo distinto da Química, ele tem a obra dele, uma parte da obra escrita aqui, e aliás, isso aqui deve ser um dos livros dele, são dois livros, ele é considerado também o pai da análise química quantitativa, apesar de, anterior a essa data, já ter apresentado aquelas titulações, aquelas determinações quantitativas, e o do Boyle também, aquele spot test, ele é o pai da nomenclatura química moderna, o conceito de equivalente químico surge com ele, assim como da série eletromotriz, e ele também descobriu muitos compostos, vários compostos, esse livro aqui é muito interessante, que além da amizade que eles tinham, que relata, além da amizade que eles tinham, os dois, tem todos os trabalhos praticamente dos dois, o Tchela que foi que descobriu o oxigênio, mas ele e o Bergman ajudaram o Tchela para descobrir o oxigênio, isso aqui é uma coisa que eu pincelei do livro, o Bergman trata a fluorita, a fluorita tem uma alta concentração de fluorita de cálcio, trata com ácido sulfúrico e obtém o ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico foi ele que percebeu que o ácido fluorídrico ataca vidro, quem vai trabalhar com ácido fluorídrico não deve usar vidro, está certo? Então é muito interessante esse livro. Eu discuto no meu livro essa tabela do Etienne, de tabela de afinidades químicas e outras também, mas provavelmente essa eu falo, na realidade, e dou referências, é muito interessante, vocês dão uma olhada lá. Agora o que eu quero registrar em 1729 ele faz uma, ele determina a acidez de diversos vinagres fazendo uma titulação sólido líquido. Ele foi adicionando o que seria hoje o carbonato de cotáceo, finamente dividido, ia colocando os vinagres e ia vendo o quê? A efervescência. Como cessava a saída do CO2, nós já discutimos lá atrás, o Glauber fez isso, quando você estava à saída do gás carbônico, ele parava e sabia qual a massa que foi adicionada e calculava a acidez do vinagre. Nessa época, interessante, uma titulação sólido líquido. eu quero também registrar a vida desse famoso, famoso e muito importante brasileiro, o Vicente Coelho de Seabra, Silvio Ateles, ele nasce em 1764 em Congonhas do Campo, ele faz todo o ensino lá em Mariana, mas ele ia sempre lá em Vila Rica, ele acompanhava lá as minas de ouro, ele sabia muito a mineralogia. Vila Rica é hoje ouro preto, como você sabe, ele vai para Coimbra, então, em 783, ele, em 1786, determina os estudos preparatórios de filosofia e matemática e se forma em medicina em 1791, só que antes de ele se formar em medicina, ele se torna professor da Universidade de Coimbra, ele lecionava lá, era uma pessoa muito respeitada lá em Portugal e na Europa e ele publica a parte 1 do seu livro, tem parte 1 e 2, a parte 1 ele publica esse livro, eu tenho dois facsimes, aliás, eu tinha dois, eu doei um com um grande amigo, fiquei com um facsimo, eu li esse livro inteirinho lá em Portugal, que eu fiquei um ano lá, como eu falei para vocês, em Coimbra, ele publica um ano antes da obra de Lavoisier e a parte 2 desse livro ele publica em 1790, um ano depois, ele também, os franceses, desenvolvem a nomenclatura, a nomenclatura de química, as pessoas aqui envolvidas, em 1787 e ele faz a versão da língua portuguesa em 1801, ele tem várias obras, várias obras interessantes, eu quero registrar também a vida do Fritz Feig, eu sugiro vocês verem esse artigo da professora Aide Spirma, que nos deixou, a saudosa Aide Spirma, nos deixou, acho que o ano passado, 2020 ou 2019, mas eu tenho a impressão que foi o ano passado, 2020, ela foi orientada por ele, assim como outras pessoas, ele fugiu do nazismo e via embaixador brasileiro em Portugal, acabou vindo para cá, ele foi para a Espanha, foi para o Brasil e acabou vindo para cá e desenvolve uma obra fantástica, ele veio trabalhar no laboratório de produção mineral no Rio de Janeiro, ele veio para o Brasil em 1941 e veio a falecer em 1971, 30 anos de trabalho pesado aqui, fim da Segunda Guerra Mundial, várias pessoas quiseram contratá-lo, ele falou, não, não, eu não saio do Brasil, eu sou brasileiro, me abriram as portas para mim, para a minha família e eu quero ficar por aqui e vou morrer aqui, tem obras fantásticas, aqui são dois livros deles, esporte e teste em química inorgânica e para composto inorgânico e para composto orgânico, quem trabalha com química analítica, essa aqui é a parte qualitativa, mas vai adaptar métodos quantitativos, tem que saber, tem que ter esses livros, tem que ter esses livros, quem trabalha com análise de imagem, vários potes de teste, chama-se testes de toque em português, que usa a máquina fotográfica ou o próprio celular para desenvolver métodos, eu tenho alguns métodos publicados, você fotografa e tem programas que compara cores e você faz análise quantitativa, tem que ter acesso a esses livros aqui, ele e a família dele ficaram ricos, sabe como? Durante a Segunda Guerra Mundial, os exportadores de café não puderam exportar os cafés e os brasileiros, os fazendeiros estavam perdendo muito café, o que ele fez? Fez extração da cafeína desses cafés e ensacou tudo, cafeína, por extração para o solvente, terminando a Segunda Guerra, ele exportou essas cafeínas e ficou com um grande verbo, um grande recurso, que foram aplicados em obras sociais pela esposa dele, no Rio de Janeiro, é fantástico, foi fantástico a vida dele, leiam, leiam esse artigo, leiam que vocês não vão se arrepender, eu quero também deixar registradas essas duas obras de brasileiros, o Livro do Mar deve ter a Segunda Parte também, essa aqui é a primeira parte, acho que é a primeira edição, ele deve ter a primeira edição reimpressa e a parte 2, e da Ana Maria também, muito, muito interessante esses livros na língua portuguesa, existem outros, mas eu tenho preferência pelos dois, então vejo vocês na aula 6, está certo? Se cuide aí, até a próxima! Tchau!